Oi gente, tudo bom? Aqui é a Nina e hoje eu venho te convidar a passar lá no canal que tem uma semana super fofinha e muito prática, juro, usando kit de carimbos espaço e aquarela no bujo. Então vai lá conferir. Mas antes disso eu tenho um convite especial para te fazer. A Lillipop vai participar da Mega Artesanal, que é uma feira incrível. E essa é uma oportunidade única de você conhecer um pouquinho mais sobre a marca e principalmente de ver ao vivo todos os kits babados e tirar todas as suas dúvidas. Vai ser uma experiência incrível. Beijão gente e até o próximo vídeo. Não esquece de passar lá no canal para conferir o vídeo completo.